Fala galera, beleza? Mais uma dica rápida aqui pra vocês, é referente à passagem de cabo em conduíte, tá? Aqui eu ia passar do circuito do meu quadro, pra aquela tomada, e aquela tomada sobe, vai pro ar-condicionado, tá? O que que acontece, pessoal? Eu passei os cabos e faltou eu passar uma fase, tá? Tentei passar aqui, eu tô fazendo sozinho, passei o passa-cabo. Enfim, na hora de puxar, pessoal, meu, realmente travou, tá? E a gente tem mania, principalmente, só, e você, eu forcei aqui, né? Com o passa-cabo, forçando, e realmente você faz muita força, quem faz esse trabalho sabe, você puxa e trava, aí puxa e ele vem de uma vez, aí você vai puxando com um excesso de força, só que, putz, eu achei que tava muito duro, você sente o atrito, né? Então, eu resolvi tirar os cabos, falei, meu, vou tirar tudo, né? Vai dar mais trabalho, passo tudo de uma vez. Pra minha surpresa, pessoal, ó, o que que acontece? Tá vendo? A isolação do cabo, quando você força muito, principalmente, onde tem curva, ela danifica. Então, tem que ficar muito atento a isso. Olha aqui. Esse aqui, chegou até no cobre, tá? Então, galera, isso aqui pode dar uma dor de cabeça pra você, principalmente, se você tem DR instalado, isso daqui pode dar uma fuga e ficar desarmando. Você procura, não vai conseguir achar, vai dar uma dor de cabeça pra você achar o problema. Deixa eu focar certo aqui. Eu não tô dando foco, mas dá pra ver, né? A isolação, o jeito que fica. Então, galera, sempre tentar passar todos os cabos de uma vez, e, principalmente, fazer esse trabalho em duas pessoas. É fundamental. O que eu demorei aqui, fazendo sozinho, ó, é um espaço curto. O que eu demorei fazendo sozinho, 40 minutos aí, apanhando. Chamei aqui um amigo meu pra me ajudar, em 5 minutos a gente fez, tá? Sempre uma pessoa forçando de um ponto, e a outra pessoa puxando o guia do outro lado. Facilita demais, vocês não têm noção como facilita. Do que você sozinho, tentar puxar aqui, e sem ninguém empurrar do outro ponto. Meu, é complicado. Beleza, galera? Então, sempre ficar atento nesse sentido, ó. Se o cabo, se realmente travou ali a passagem do cabo, meu, esfria a cabeça, evita tentar ficar puxando, né? Excesso de força que pode acontecer isso, ó. Pode danificar a isolação do cabo aí, pra trazer problemas futuros aí pra sua obra. Beleza, galera? Então, a dica é essa. Se inscreva no canal, que tem muito conteúdo interessante aqui, legal pra compartilhar com vocês. Fechou? Valeu! E aí E aí E aí E aí